Beleza pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal GD Filmes e Fotos Alegria imensa ter você aqui junto conosco Hoje pela manhã nós viemos aqui em Caruaru Para mostrar para vocês um pouco de como está o centro aqui da cidade Para você que já residiu em Caruaru Ou está há anos sem visitar essa belíssima cidade acolhedora Fica com a gente até o final desse vídeo Que a gente vai trazer para vocês a partir de agora Um pouco do centro aqui da cidade Está curioso? Vamos nessa! Beleza pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal GD Filmes e Fotos Muito bom ter você aqui junto com a gente Olha que imagem linda aqui do centro da cidade de Caruaru Está chegando agora aqui no canal Seja bem-vindo, seja bem-vinda Alegria imensa ter você aqui junto conosco Aos nossos inscritos Nosso muito obrigado Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês E pessoal, nós estamos aqui no centro da cidade de Caruaru Para quem não conhece, se você for por aqui em frente Você seguindo direto Vai chegar o INSS Esse aqui é o grande hotel Aqui é a Avenida Rio Branco Daqui a pouco a gente vai passear aqui por ela Nós estamos aqui em um cruzamento pessoal Próximo à estação Próximo à estação Logo ali atrás está a estação Detalhe que está sendo feito um serviço aqui excelente Uma obra que está sendo realizada pela prefeitura Está um pouco diferente Um pouco o centro da cidade Para quem já veio em Caruaru Alguns anos atrás Quem veio a Caruaru há 9, 10 anos atrás Vai encontrar uma cidade diferente Por conta desses projetos de urbanização Acesso Transporte também Para a alimentação A cidade tem melhorado bastante Logo ali na frente pessoal É a Avenida Gamenon A gente conta também Com o shopping da cidade Shopping Difusora Shopping muito bom, viu? Como eu falei Logo ali na frente está a estação da cultura Vamos caminhar aqui junto com a gente Nós estamos nessa parte aqui Que é uma excelente praça Até o final dela É bem distante pessoal Não dá para a gente acompanhar Mas ali tem praça Tem Deixa eu mostrar para vocês aqui Essa escultura Se você for por aqui em frente pessoal Vai ter praças de Praticar de esporte Se você quiser praticar esporte Musculação Outros exercícios físicos também Foi feito várias reformas Nesse espaço aqui Bem adiante Tá bom? Muito bom Vamos dar uma volta aqui Nessa Avenida Rio Branco Fica com a gente até o final desse vídeo Deixa eu atravessar aqui Deixa eu atravessar aqui A gente chegou bem cedo aqui pessoal Deixa eu atravessar aqui Cuidado Olha Eu acho particularmente muito bonita essa Avenida Esse relógio aqui não está funcionando Que pena Ele marca a hora e a temperatura também Vamos cruzar aqui essa Avenida Essa aqui pessoal É a Avenida Rio Branco Uma das principais Avenida daqui do município Deixa eu continuar mostrando aqui para vocês Ali está o centro administrativo do município Deixa eu mostrar também essa loja aqui De foto A Photoshop Muito boa ela viu Aqui também possui banco Está aí o banco do Nordeste Pessoal Essa Avenida daqui Ela é bastante movimentada A gente não vê tanto movimento Por conta do horário Que a gente chegou bem cedo aqui Mas Uma coisa bastante interessante Que a gente pode encontrar aqui É a quantidade de ótica Que tem aqui nesse trecho Praticamente entre Dez lojas Dez lojas Praticamente sete São tudo ótimo Deixa eu mostrar aqui um pouco Aqui A minha esquerda aqui pessoal Desse outro lado aqui A gente tem a rua João Condé Para quem costuma Comprar eletrônico Acessórios para carro Peças Para eletroeletrônico Eletroportático Logo ali na frente Tem a catedral A gente vai mostrar aqui para vocês Ótica 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 Olha que prazinho Muito bonito Bem antigão eles Tem uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês A gente vai entrar aqui na rua João Condé Que eu acabei falando antes Mas tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês Uma particularidade que só aqui em Caruaru tem Com certeza Só aqui tem E aí Vocês estão gostando dessa caminhada? Pessoal Logo ali na frente Tem o Banco Itaú Banco Itaú E esse aqui é o Banco do Brasil Principal Banco do Brasil Daqui do município Dá uma olhadinha Nesses detalhes aqui ó Que massa né Dessa estilografura Excelente É aqui pessoal Isso aqui é a rua João Condé A gente encontra vários eletrônicos aqui Peças também É Para todo tipo de eletrônico viu Aqui você encontra com preço muito bom Deixa eu mostrar essa escultura que está aqui Vou atravessar aqui com cuidado Olha aí Deixa eu mostrar aqui Essa escultura E aí Deixa eu mostrar aqui Muito lindo né pessoal, encantador Aí No centro da cidade de Caruaru A gente está aqui na rua João Condé Vamos continuar aqui o nosso passeio Aqui, rapidinho Vou mostrar pra vocês agora A catedral Aqui da cidade Você está passando por aqui E ainda não é inscrito aqui no nosso canal Queremos te convidar humildemente Pra que você se inscreva no nosso canal A gente sempre tem trazido alguns vídeos Falando sobre carros E moto também né Mas hoje a gente está trazendo um vídeo diferente A gente sempre costuma mostrar um pouco Da Feira de carros e motos aqui de Caruaru Mas De pessoas que a gente fica furioso E precisam saber como está a cidade Como está o centro do município Outras pessoas também Que já moraram por aqui Já há algum tempo E Tem saudade né E vendo essas imagens Com certeza Vai matar saudade Então Comenta aqui embaixo De onde você está nos assistindo Olha aí pessoal Deixa eu ver aqui Será que é? Deixa eu mostrar aqui com detalhe pra vocês Essa escultura aqui E tem uma frase aqui pessoal De Nelson Barbalho Deveria ser uma figura Importante daqui da cidade Eu não conheço Se vocês tem alguma informação Comenta aqui embaixo pessoal Faça essa informação aqui pra gente Beleza? Olha aí O pessoal aqui Uma coisa que tem muito em Caruaru O pessoal que trabalha com engraxa E sapato Aqui ainda mantém essa tradição Vai acontecer o mundo Logo à minha frente Caruaru pessoal É uma cidade de muita história Muita história mesmo Detalhe importante Que a cidade fica Aproximadamente 130 quilômetros Da capital plenobucana Recife Deixa eu mostrar pra vocês também Essa outra escultura aqui Olha aí Vocês estão gostando do passeio? Deixa eu ressaltar aqui pra vocês Caruaru É uma cidade que a sua população Está se aproximando Dos 400 mil habitantes pessoal É muita gente né? É uma das principais Cidades do interior do Nordeste Se não for a mais populosa Está entre as mais populosas Dos estados do Nordeste E daqui do estado de Pernambuco É a mais importante Do interior É Caruaru Caruaru também conta com o Polo Texto Juntamente com Toritama Santa Cruz do Capibaribe Faz parte De um dos principais Polo Texto Do Brasil Essa aqui é a Avenida Rio Branco Logo ali Logo ali Na frente Está a Prefeitura Onde está Aquelas palmeiras ali pessoal Logo ali adiante É a Prefeitura Deixa eu mostrar também Esse palácio aqui Está muito encantador Olha que coisa linda Essa arquitetura Dá uma olhadinha aí pessoal Nessa arquitetura E pessoal Nós estamos chegando agora aqui Na Catedral do Município Essa aqui é a Catedral daqui De Caruaru E ela fica Aqui ao lado Desse palácio aqui Esse prédio muito bonito Está aqui a Catedral Eu não sei o nome dela Não tem nenhuma placa Aqui na frente Não tem Não dá para Passar para vocês Alguma informação aqui Mas depois eu vou Pesquisar e vou passar aqui para vocês Se alguém souber Comenta aqui embaixo Pessoal O nome dela Data de inauguração Está ali Deixa eu mostrar ali O relógio ali Está marcando 36 graus Aqui em Caruaru Nesse momento Já passa das 7h35 da manhã Daqui a pouco Começa a começar A abrir as portas E hoje é dia De Feira da Sulanca Pessoal Feira da Sulanca Deixa eu mostrar para vocês também Essa banca daqui A banca Terceiro Mundo Logo ali na frente Banca Terceiro Mundo Tem tradição Quem sai de Bezerros Por exemplo São Caetano Agrestina São Joaquim do Monte Normalmente tem uma parada ali na frente Que é do Bela Vista Então você sai de Bela Vista Passa ali na outra avenida E vem para cá E chega na avenida Rio Branco Aqui a gente tem um relógio aqui Logo ali na frente A catedral Daquele município Tem aquele palácio também É... Um detalhe Para quem Já veio muito aqui a Caruaru Para quem Sempre morou aqui na cidade Mas que hoje não existe mais Mas que continua sendo conhecido É esse prédio aqui Nessa esquina Com esse bebo aqui Hoje está a Extra Farma Mas antigamente Era uma livraria Livraria estudantil Até hoje pessoal Quem ainda quer alguma informação De alguma loja Ou algum ponto De trabalho Ou destino Sempre tem esse prédio aqui Como referência Mas nunca Fala Que é uma farmácia Mas lembra sempre Do prédio da estudantil De uma livraria estudantil Que Era aqui Nesse prédio Hoje é a Extra Farma E essa livraria Ficou nesse local Por décadas Então Já faz bastante história Essa livraria Hoje já não existe mais Né Que pena Hoje já não existe mais Vamos continuar aqui O pessoal está chegando Do trabalho Muita movimentação Deixa eu passar aqui Nesse bebo Onde era antiga Livraria estudantil Hoje É uma farmácia Se vê que aqui É bastante conhecido Viu Tem algumas lojas Aqui Tem ótica Também Tem assistência Para celular Tudo fechado Nesse horário O pessoal ainda não chegou Está tudo fechado Nesse horário O pessoal ainda não chegaram Mas A gente está trazendo Para vocês Essas imagens E Pedimos que você Nos acompanhe Até o final Desse vídeo Está aqui Chegamos no centro Da cidade Nessa outra parte Essa também Que é uma Importante avenida Daqui Do centro do município Detalhe pessoal Que antes não tinha Mas agora tem Onde é que você Estacionar sua bike Toda essa praça Aqui Ela foi reformada Não tinha essas coisas Aqui A rua Foram Pavimentada Antigamente pessoal Essa rua Aqui Era Mais larga Então essa parte Aqui do calçadão Antigamente Ela Era um pouco Mais estreita Então Facilitou muito Esse espaço aqui Para que o pessoal Pudesse caminhar melhor Se locomoviver melhor Andar nas lojas Com mais segurança Temos também Pessoal Aqui Aquela igreja Ali Deixa eu mostrar Para vocês Agora um pouco Aqui Dessa praça Aqui Deixa eu mostrar Esse projeto Arquitetônico Aqui Tem alguns bancos Ali Para o pessoal Descansar Muito bonito Achei Bonita Essa decoração Esse estilo Ali Mas é muito bonita Se vocês tem alguma referência Ou alguma informação Comenta aqui embaixo Fiquei curioso, viu Que eu posso entender aí que A criança aqui Tá em dúvida Em alguma coisa Que me parece ser um livro E ele tá pedindo explicação Provavelmente seja sua mãe Pelas vestes Lembrar O pessoal do século passado Desse tipo de vestimento Fiquei curioso, viu Pra alguém saber de mais informações Pessoal Sobre essa praça aqui Sobre essa escultura Comenta aqui embaixo Deixa eu mostrar também Nessa igreja aqui No centro da cidade Eu não sei se é Mas acredito que seja Uma das mais antigas Daqui da cidade Deixa eu chegar aqui perto dela Tá vendo o missa agora Tá vendo o missa agora O padre tá ali na frente Uma coisa que é bem tradicional É verdade Tá aqui pessoal Tá aqui pessoal A igreja Deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês Já tá ficando um pouco quente Tem outra escultura ali Muito bonita O que é que vocês estão achando Da Daqui do centro da cidade E outras partes também Pessoal Que fazem parte daqui Mas que infelizmente Não dá pra gente Poder mostrar tudo Tá bom O Karuaru tem crescido bastante Tem sido referência Aqui no estado de Pernambuco Deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês Eu já vim pessoal Várias vezes aqui em Karuaru Eu sempre tenho andado aqui Nessa avenida Mas Vocês acreditam Que esse prédio aqui Cadê Esse prédio antigo aqui Que eu tô mostrando Esse prédio branco É branco com a janela azul É a primeira vez que eu tô vendo ele Tá vendo Como é importante você Ter paciência Ter calma E andar Pra conhecer um pouco mais Da sua cidade Serve como reflexão também Às vezes a gente mora na cidade E mal conhece Mal conhece Os bairros da nossa cidade Eu vou caminhar com vocês pessoal Até Até a entrada da Feira da Suanca Ali próximo do Colégio Sagrado Coração Outra coisa também curiosa que tem em Karuaru Que foi muito bem organizado Foi esse beco aqui Se você for direto por ele Se você for direto por ele Vai ter uma passarela lá na frente E vai dar acesso também A área da Feira da Sulanca Logo ali na frente A princípio vai ter a Feira do Troca E também a série de panelas E daí começa Panela Feira do Troca Troca Feira de Calçado Tem mercado também Você vai lá Tem a Feira Tradicional O canal GD Fundo de Fotos Trazendo para vocês Um pouco do centro da cidade De Karuaru O que é que vocês estão achando? Deixa o seu comentário aqui embaixo A gente vai fazer o possível Para responder a cada um de vocês Esse prédio também pessoal É bastante antigo Que é da Casa Cabral Aí vende muitas coisas Panela, brinquedo Cama, mesa, banho Essa loja de informática também Ela é bem antiga Tem outras lojas também Deixa eu mostrar para vocês aqui O pessoal Você está chegando aqui pela primeira vez E ainda não é inscrito no nosso canal Aproveita e se inscreve aqui embaixo Comenta também O que é que você está achando desse vídeo Se você é de Karuaru Deixa seu joinha aqui embaixo Queremos muito ouvir você Já morou aqui em Karuaru? Há um tempo Sem quem Aqui na cidade Comenta de onde você está nos assistindo Tá certo? A gente está aqui agora na rua de Caxias E também no centro de Karuaru Logo ali na frente Tem uma divisão Entre esse conjunto de lojas Deixa eu mostrar aquela pequena praça Assim ali Indo direto aqui Vai dar lá na feira da Sulanca também Mas deixa eu mostrar para vocês aqui Esse prédio histórico Daqui do município Acredito que atualmente Ele seja Um museu Seja um museu Se você se perde mais alguma informação Sobre esse espaço aqui Comenta aqui embaixo Queremos saber de onde é que você está nos assistindo De que cidade De que estado Você está nos assistindo Ou até mesmo de outros países O canal GDF de Fotos Tem alguns seguidores Inscritos aqui do canal Que sempre estão nos assistindo E nos dando a honra Estão morando em outras nações Em outros países Vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Comenta aqui embaixo Comenta de qual cidade vocês Queriam que eu fizesse um vídeo como esse Deixa nos comentários aqui embaixo E a gente vai Responder a cada um Olha aqui Chegando aqui pessoal No Colégio Sagrado Coração Deixa eu mostrar aqui para vocês Colégio Sagrado Coração Logo ali na frente Tem a principal ponte Que dá acesso A Feira da Sulanca E à direita Tem também A Fábrica da Moda Embaixo da Fábrica da Moda Tem o estacionamento E no decorrer Dessa avenida aqui No sentido Feira da Sulanca Existem outros Estacionamentos também Tá bom Aqui é o Colégio Sagrado Coração Muito importante Aqui na cidade Tem também Esse outro acesso Aqui também De quem vem De quem vem Do Bela Vista Que entra ali Na loja Que a gente acabou de filmar No Paraíso das Louças Quando pega À Esquerda Vai dar acesso A essa rua daqui Tá vendo Vai dar acesso A essa rua daqui Que está muito bem Pafometada Por sinal Então pessoal Vocês gostaram Deixa seu comentário Aqui embaixo A gente vai ficando Por aqui Esperamos muito Que vocês tenham gostado Grande abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Aguardamos cada um No próximo vídeo Aqui do canal Beleza Valeu